O Brasil Sem Miséria já retirou 16 milhões e 400 mil pessoas da extrema pobreza. Isso foi possível com a criação do Brasil Carinhoso, que garantiu mais renda para as famílias com filhos de até 15 anos. Veja mais detalhes na retrospectiva que a NBR preparou para você. Em maio, o programa Brasil Carinhoso foi lançado com a meta de beneficiar 2 milhões de famílias em todo o país. O programa, que integra o Plano Brasil Sem Miséria, foi criado para a superação da extrema pobreza na primeira infância. Para os municípios das regiões mais pobres, foram destinadas construção de 1.500 novas creches, além de repasse de recursos do governo federal para reforço na alimentação das crianças e merenda especial com alimentos com mais ferro e vitamina A. O que nós estamos universalizando para as unidades básicas de saúde é a suplementação do ferro na dose que nós chamamos de prevenção e que busca reverter uma situação que nós temos no país, que de cada cinco crianças, uma tem anemia ainda. O Brasil Carinhoso previa a ampliação do Bolsa Família para as famílias extremamente pobres com pelo menos um filho de até seis anos. A ideia era garantir uma renda mínima de R$ 70,00 para cada integrante do grupo familiar. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, destacou os impactos das medidas do Brasil Carinhoso. Esta medida é tão poderosa que, ao apontar para essas crianças, impactará de forma generalizada a extrema pobreza em todo o Brasil. Para a presidenta Dilma Rousseff, o programa permitiria um crescimento com mais saúde e qualidade de vida para crianças em situações vulneráveis. Nós estamos no meio do caminho da nossa longa caminhada para nos transformar, de fato, em um país justo e desenvolvido. Talvez no último terço do caminho. Mas eu acho que nós temos de ter a modéstia de perceber que ainda há muito falta a fazer e, por isso, a importância desse programa. Dona Marli Ferreira foi exemplo de como as medidas ajudariam os brasileiros. Com oito filhos para criar, a mais velha de 15 anos com síndrome de Down, o mais novo ainda em fase de amamentação e o marido doente, ela contava apenas com o dinheiro do Bolsa Família e o benefício de prestação continuada para viver. Dona Marli e a família dela faziam parte dos 16 milhões de brasileiros que viviam na miséria. É muito difícil com oito crianças dentro de casa. Às vezes não chega a se alimentar direito, porque às vezes a gente precisa comprar uma coisinha a mais e não pode, porque as condições não dão. Em outubro de 2012, o programa Bolsa Família alcançava 13 milhões e 700 mil famílias em todo o país. Do total, 2 milhões e 200 mil tiveram também a complementação do benefício da Ação Brasil Carinhoso. Como a diarista Damiana, que tem cinco filhos. De uns meses para cá, percebeu o aumento no valor do benefício. Passou de 139 reais para 270 reais. O dinheiro era referente ao pagamento do Brasil Carinhoso, já que ela recebe o Bolsa Família e tem filhos menores de 6 anos. Agora dá para comprar mais umas coisinhas, leite, biscoito, para o neném, o arroz, o feijão, o macarrão. As coisas que servem muito para os meus filhos. Mas o programa, que antes beneficiava famílias com crianças de 0 a 6 anos, foi ampliado em novembro. Passou a beneficiar também as crianças de 7 a 15 anos. Como filho de outra diarista, Nilva Alves, moradora do Recanto das Emas, no Distrito Federal. O filho mais novo dela tem 11 anos e, por isso, foi beneficiado. O novo benefício ajuda bastante, porque ajuda na educação dele. Ele ia ser mais uma força para o material, para a roupa do colégio. A expansão do Brasil Carinhoso representa um custo adicional de 1 bilhão e 800 milhões de reais ao ano no programa Bolsa Família. E vai beneficiar a mais cerca de 7 milhões de pessoas. Isso significa quase 3 milhões de jovens. O Brasil Carinhoso é prioridade no governo federal. E de todos os benefícios que ele traz, o foco é um só. Acabar com a extrema pobreza no país. Não há política melhor que a educação para assegurar mais oportunidades para as nossas crianças e jovens.